O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu realizou mais uma captação de órgãos neste ano. Apesar aí da dor de uma família, o exemplo pode fazer a diferença na caminhada do próximo. Vamos conversar com a Luísa Moraes, que tem mais detalhes. Contigo, Luísa. Exatamente, Flávio. O Hospital Municipal aqui, o padre Germano Lauque, realizou então a sua décima captação de 2022. O procedimento foi realizado no centro cirúrgico e teve o consentimento da família após um pedido do paciente, um homem de 52 anos, que foi vítima de um AVC hemorrágico. Só lembrando, Flávio, que em 2021, o hospital realizou 12 captações de múltiplos órgãos e ajudou e beneficiou pessoas que já estavam na fila e que garantiu a vida dessas pessoas. Em 2020, foram realizadas 20 captações. Então, fica aí a informação para as pessoas em casa que querem ser doadoras de órgão, que elas avisem as famílias, né? Porque assim a gente consegue ajudar várias outras pessoas. Maravilha. Obrigado aí, Luísa, mais uma vez, pelo seu trabalho aqui no Tribuna.